Rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia pra quem é de bom dia E tamo de novo começando mais um vídeo desse canal, se você não me conhece Muitíssimo prazer, meu nome é Tom, como é que vocês estão? Tudo certo? Dormir aí certinho, 100%? Oi, bom dia Acordou, Bela Dormecida? Acordei Dormiu a tarde, a noite e é doido, é? Ah, eu não dormi a tarde não, eu dormi 20 minutinhos a tarde 20 minutinhos 20 minutinhos que você contou Eu dormi, era 1h30, acordei 2h Tamo aqui no início da Serra de Solvicente, senhor e senhores Aqui no Cuiabá A outra vez, a outra carga tava meio Leve, né? Então, o caminhão leve aí no Fremotor não Não trabalha muito Oi, Chico, e essa carga tá de acordo no peso aí Vou trazer um vídeozão pra você Um dos últimos vídeos com escaninha Nós tínhamos que testar o fremotor, né? Poderia Deixar essa oportunidade passar Tamo aqui a 60 por hora, senhor e senhores Caminhão carregado, começou a descer aqui Olha um bicho no meio do Travada a 60 por hora Aí, ó Desligado, tá desligado Ele tá a 60 por hora 1, 2, 3 Isso ainda é o fremotor Olha lá, ó 56, 55 Tira Dá uma olhada nos meus pés Eu não tô usando frem, tô usando acelerador Tô usando é nada Poxiu? Ó, 1, 2 2 3 4 5 E esse é o último estágio Olha lá, ó 65 Ó O pé tá pra trás Uma pisadinha no freio Olha lá, ó 60 por hora Ele já matou a carreira No 5 Já é o retardo Ele já faz voltar o Os KM pra trás Ó o cheiro de freio Isso aí é freio Lona de freio Tamo aqui Vamos de novo Agora aquela ali é a pior parte que tem Não vou deixar embalar muito E você vem 1 por 1 1 por 1 Ele vem matando a carreira Quando chega no último Olha lá, ó 55 54 53 Aí você volta mais 2 Segura no terceiro estágio Terceiro Novexão carregado Descendo Escaninha Todo mundo sabe que o Escaninha Original de fábrica Que nem o Mercedes Lá Premotor É daquele modelo Não muito bom Se você não mandar arrumar Fechar a borboleta E vamos de novo Até agora pisei uma vez no freio Tamo pesado Senhoras e senhores Aqui tá liberado de novo Tudo pra cima Ele tá solto É que ele tá solto 69 Começa a frear aqui Ó 62 61 659 Olha lá Quem tá saindo Fumaça lá 58 Se você deixar No quinto Estágio No retard Ele faz É frear Aqui na serra Ele para Embicar De cabeça pra baixo Freia todo o caminhão É Ele freia que para Olha aqui Ó O companheiro ali Ó Ele tá freando Começou a fumaça É daquele jeito Ou você mata a carreira No último Ó o cheiro Tá muito forte Ali ele já Ah Olha o turno Da carga dele Mas aqui já pode Soltar Que aqui já é o finalzinho Do E é um Robocop Viu Aqui já é o final Pode soltar aqui Que ele vai dar Embaladinha Pra poder esfriar Aí ó Isso aí é perigoso Hein bicho Pegar fogo Num freio Desse aí Numa carreta De pó De serra Aí Olha lá E ele vem fazendo A curva Fechadinha Ele soltou Lá em cima Aqui eu tô Segurando Travado No 80 Se você soltar Ali aqui É capaz De você não conseguir Fazer nem Essa curva Aqui ó O assalto Tá ficando ruim Tá criando valeta Que são blocos De cimento Aqui ó Aqui ó Ó lá Um buraquinho Buraquinho Os pneus Vai batendo Aí vai quebrando Vai batendo Vai quebrando Ó o tamanho Antes o buraco Já tá aqui ó Ninguém arruma Ali que nem Eu tava falando Ali ó Começou Fumaciar Ali Isso é uma dica Que eu peguei Com os amigos Meus E deu muito certo No escaninha Começou Fumaciar Daquele jeito Você freia 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 Ele até Onde você conseguir 20 por hora Lá 10 por hora Bota uma Machona Boa Uma segunda Ou uma primeira Mesmo Pra não precisar Usar o freio E deixa andar Assim uns 500 metros 600 metros Que ele vai esfriando Aí você só dá Uma pisadinha Mata mesmo A carreira Porque você fica Aí meu amigo Ou você freia Ou você deixa correr Logo Aquele jeito Aí Não adianta Não Positivo Acabou ali Ali é a primeira fase Da serra Acho que é 5km 8km E aqui Dá uma planeada Boa E lá No finalzinho Tem mais algumas curvas Fechadas Mas aqui agora É um mais Mas continua descendo Aqui é a hora De você esfriar Os freios Porque ali Ali embaixo Também Tem as curvinhas Que você entra Nela Achando que acabou A curva Não tem fim Estamos chegando Aqui na curva Que eu falei Pra vocês Essa curva Aqui Eu não sei Por que Mas eu gosto De fazer ela Fechadinha Positivo Ah Você vai fechando Porque você está Correndo Não Aqui lá Ela tem um negócio Ali Um ângulo Ali Que puxa os caras Tudo lá Pra dentro Quer ver Olha a curva Dá um zoom Olha o tamanho Desse buraco Desse buraco Um monte De caminhão Cacau Aí Dentro É Aí Aqui Tudo Desbagaçado Isso aí É de gente Entrar Correndo Eu estou Sessenta por Ano Nessa curva Aqui Você olha Lá Olha Aqui Não tem Nada Lá Também Não Aí Eu venho Nessa Aqui As curvas Menino Aqui É um final Mais Tranquilo Só que Aí é perigoso Se você Vem embalado Esfreio quente Tem um cara Parado ali Na curva Como é que você Vai saber Aqui Não tem como Saber Por isso Você não pode Descer Correndo Se tiver Um cara Ultrapassando Isso aqui Um cara Parado Bem aqui Na sua mão Como é que você Vai fazer Correndo Vai sendo Aí Na velocidade Você achar Que tá bom Que você vai conseguir Parar Eu que esse caminhão Aqui eu paro 50 por hora Se não parar Menino Aí ó Final da descida 4km Senhor De lá De cima Até que embaixo Dá uns 8 9km Tem aquele Planinha ali Só que O que atrapalha Muito É aqueles Antes da serra Lá atrás Aqui Sobe 10 Sobe 10 Aqui lá Se você soltar O caminhão Dá 3 Antes por hora Aí você vem Freando Lá atrás Vem freando Vem freando Vem freando Chega na serra Já tá pegando Fogo É tudo Quente Isso que não é Tá de manhã Agora é 6h42 da manhã Imagina Meio dia Isso aqui Meio dia Aí você ia ver Sol Sol quente Tudo quente Não sei o que Mas já tá Tudo quente Aqui Porque Eu acordei Lá em Jaceara De lá Até aqui Já andamos Alguns Alguns Minutos Senhores É o caminhão Vazio Vai embora Viu Aparentemente Não há Ninguém Aqui Parado É que já Não descansa Subindo Já dá Uma Descansada Tá aí O sistema Mais eficaz Que eu já vi De freio e motor É esse tal Do retarde Aqui Não existe Até caminhão Com retarde Ele é Sei lá 10 mil 15 mil Mais caro Porque o negócio É bom Viu 100% Beleza Isso aí foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve Para não perder Novidades nenhuma E fique ligado Rapaziada Tá chegando Final de semana E muita coisa Tá pra acontecer Abraço do coração De vocês aí Tamo junto Valeu Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau